Fala galera do nosso canal, hoje estamos aqui para falar sobre perca de gordura, perder a barriga, ficar com o abdômen trincado. Então vem comigo que hoje eu vou trazer algumas dicas, desmistificar algumas coisas que acabam gerando confusão. Espero que nesse vídeo aqui eu consiga acionar suas dúvidas e te direcionar para conseguir ter melhores resultados, para conseguir encaixar sua programação ali melhor e ter bons resultados aí na questão perca de gordura. Antes da gente começar, vou deixar uma dica para você que está buscando perca de gordura, você que começou a treinar, você que começou a fazer dieta, você que começou a fazer cardio. Uma das dificuldades que você vai ter é manter uma dieta, conseguir seguir 100% uma programação. E eu sei que algo que é muito comum é a pessoa que começa a ter um cuidado com a alimentação é, ela já consegue fazer um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta. E o que está quebrando a rotina dela é o meio da manhã e o meio da tarde, que está no trabalho, que é o momento da correria do dia, e daí ela perde a refeição do meio da manhã. E ela vai para o almoço e extrapoa no almoço. Depois ela perde a refeição do meio da tarde. Aí chega a noite e detona em casa na janta. E isso faz quebrar todo o processo, isso vai desanimando e vai começar a fazer com que ela acredite que não consegue seguir, que não consegue ter resultado. Então eu vou deixar uma dica simples e muito eficiente para você. O suplemento vem para facilitar a sua vida. Então nesse momento, nessas duas refeições que estão quebrando a sua rotina, fica a minha dica aqui. Aqui, 100% Monster, 100% Whey. Nosso Whey concentrado e isolado da linha Monster, a linha dos monstros da probiótica. Você pode comprar o celular no site da probiótica, utilizar o cupom baixo para ter aquele desconto. O que você vai fazer? Nessas duas refeições que estão quebrando com o seu dia, você coloca uma dose de Whey. A proteína, ela vai deixar você mais saciado. Essa dose de proteína vai ajudar você a chegar na sua ingestão proteica diária. Você vai chegar no almoço, você vai chegar na janta sem estar desesperado de fome. E isso vai fazer com que você não detone no almoço, não detone na janta e ponha todo o seu plano por água abaixo. Dependendo de como está a sua ingestão calórica, você pode combinar junto com uma fruta. Você pode colocar dentro da sua shakeyra Whey, 25, 30 gramas de aveia, uma excelente fonte de carbo. Deixa na shakeyra ali. Na hora que der o horário de comer, você só bota a água, chacoalha e você faz a sua refeição aí em um minuto e mantém a sua programação em dia. Então vamos lá. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam. A diferença de cardio ali. Fazer o cardio na esteira, fazer o cardio na bike, na escada. Qual que é o melhor cardio? O melhor cardio vai ser aquele que você mais se adapta. O que é mais importante você fazer? Você manter uma boa frequência cardíaca, manter uma zona de queima de gordura e cumprir o seu cardio. Pô, eu estou muito gordo, estou muito pesado. A esteira me causa dor no joelho. Então você vai para a bike. Ah, mas eu estou tão pesado que a bike me machuca ali o banco. Você pode ir para uma bike horizontal. Que você fica mais sentadão ali, ela é mais tranquila, vai ficar mais confortável. Até que você já tenha uma perda de peso que você vai conseguir para a bike tradicional. Futuramente para a esteira, uma escada. Então o cardio que é mais importante, você pegar um aparelho ali que você mais se adapte, que você mais fique confortável e consiga seguir sua rotina. Você pode também fazer ali 15 minutos de esteira, 15 de bike, 15 de lift, fazer um pouco de escada. Você precisa cumprir o seu programa de treinamento cardiorrespiratório, dentro da zona de queima de gordura e não furar. Então a melhor coisa nessa fase vai ser aquele que você mais se adapta. A gente precisa de adesão, né? O treino, a dieta, o cardio. Então às vezes você, pô, vou fazer a escada, porque a escada eu vejo que os atletas fazem, a escada é top. Mas você não concede, você começa a sentir incômodo do olho e faz com que você cesse o exercício. Então, primeira coisa, busque ali uma opção de cardio que você realmente consiga fazer de forma mais confortável e cumprir a meta. Em que momento do dia fazer o cardio? Pré-treino, em jejum, pós-treino. Primeira coisa, coloque num horário que você compra. Isso é a primeira meta. Então, se você consegue de uma vez pra academia e você tem que fazer o seu treino e o cardio pós-treino, perfeito. O ideal pra mim, na minha visão, seria que você conseguisse fazer em diferentes períodos. Por exemplo, em jejum, com um treino à tarde, ou um treino à tarde e um cardio à noite. Porque você teria dois períodos de queima de gordura. Eu acho isso interessante. Então, geralmente com os atletas, a gente coloca um cardio em jejum e um treino à tarde. Perfeito. Paxa, eu não consigo fazer cardio de manhã, cara. Minha rotina não me permite. Então, beleza. Vai lá e faz o cardio pós-treino, sem problema nenhum. O que você precisa é cumprir a sua meta. Então, se você colocou a meta de um cardio em jejum e mais um treino, vamos cumprir essa meta, né? Estabeleça metas que sejam reais aí pra sua rotina e cumpra elas. É o cardio pré-treino. Eu não acho interessante. O pré-treino vai ser um aquecimento. Coisa de 5, 10 minutos ali pra você aquecer e vai pro treino. E o aquecimento mais importante nem vai ser esses 5 minutos de esteira. O aquecimento mais importante vai ser nas máquinas. Você vai fazer, por exemplo, o peito. Não tem muita lógica você aquecer 5 minutos na esteira e daí já chegar nas suas cargas de trabalho lá no supino. Então, o que você vai fazer? Se o treino é peito, vai chegar lá na barra de supino, pegar a sua barra e aquecer. Vai colocar 5 quilos e aquecer, 10 quilos e aquecer, até chegar na sua carga de trabalho. Então, o cardio, você pode até fazer 5 minutos de esteira ali antes do treino. Já vai dar uma ligada nos motores, uma lubrificada ali em algumas articulações. Mas o aquecimento principal vai ser nos aparelhos em que você vai começar o treino. E daí, após o treino, realmente fazer o cardio. Se possível, um cardio em jejum e um cardio pós-treino? Perfeito? Não precisa ser em jejum também, você pode fazer uma refeição, seu cardio e depois um treino. Ou fazer um treino à tarde ou no meio da manhã e mais um cardio à noite. Então, vamos pegar ali um horário que você cumpra. Então, o que seria a minha principal dica em relação a isso? Estabeleça uma meta. Não. É uma realidade, eu consigo acordar e fazer 50 minutos de cardio, 30 minutos de cardio e depois à tarde um treino. Então, beleza, você estabeleceu isso, precisa cumprir. Então, estabeleça metas reais dentro da sua rotina e as cumpra. Quanto tempo de cardio, qual a frequência cardíaca ideal e quantas vezes na semana? Bom, se você consegue ter uma boa frequência de cardio, 5 vezes na semana acho que é um número excelente. Então, por exemplo, você vai fazer 5 treinos na semana. Você vai treinar as segundas, terças, quartas, descansar nas quintas-feiras, treinar sexta e sábado e descansar no domingo. Então, uma boa sugestão, deixar os dias de descanso, um descanso total e nos dias de treino você combinar isso com o cardio. Seja um cardio lá em jejum ou um cardio pós-treino. Então, 5 vezes ali acho que é um número bem ideal. Eu acho interessante ter um dia realmente de descanso total, eu acho legal. Frequência cardíaca. Se você fizer um exame ergo-espirométrico, você vai ter lá a zona ideal, de acordo com o exame, onde você vai ter a ênfase em queima de gordura. Mas se você não tem acesso ao exame, pode fazer uma conta simples, que é 220 menos a idade. Então, 220, vamos julgar lá uma idade de 40 anos. 220 menos 40, 180. E aí a gente vai trabalhar numa zona ideal para queima, de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. 180 vai chegar no 60%, que vai ser 108 batimentos por minuto. E 75% de 180 vai ser 135 batimentos por minuto. Então, você vai manter uma zona, aí você vai precisar de um frequencímetro, né, para ele ir lá com uma fitinha e o relógio para marcar. Os relógios mais modernos já vêm, né, tipo esses Apple Watch ou alguns específicos para treinar dentro já tem o próprio relógio, né, precisa da fita. Você vai manter uma frequência de 108 a 130 batimentos por minuto. Aí você vai para a esteira, você vai acelerar a esteira ou colocar a carga na bike ali, colocar um giro, para que a sua frequência fique dentro dessa zona de treinamento, de 108 a 135 batimentos por minuto. Então, você precisa fazer a continha lá, 220 menos sua idade, vai 60% disso e 75% disso. Aí você trabalha o seu cardio dentro dessa zona de treinamento. E o tempo de cardio? 30, 40, 50 minutos seria o ideal. Então, novamente, a gente vai ali dentro da sua realidade. Pô, eu consigo fazer realmente 30 minutos por dia. Essa é a minha meta. Então, vamos seguir essa meta. Colocaria uma sessão de cardio de no máximo uma hora. Geralmente com os atletas, quando a gente inicia uma preparação, ele já faz lá, tipo, em jejum todo dia, 30 minutos. Aí a gente iniciou a preparação, começa a ter redução de ingestão calórica. E em um determinado momento a gente começa a adicionar cardio. Então, ele fazia 30 minutos em jejum, a gente aumenta pra 45 minutos em jejum. Passa ali mais algum tempo, a gente sente que o resultado já não tá mais tão efetivo. A gente precisa manipular alguma coisa. Beleza, vamos colocar mais 30 minutos de cardio pós-treino. Então, ele passa a ter duas sessões de cardio. Eu nunca passo de uma hora ali numa única sessão. E se a gente vai fazer mais sessões, por exemplo, Ah, eu consigo fazer um cardio em manhã e mais um cardio à tarde. Então, beleza, vamos fazer 45 de manhã, fazer o treino à tarde e mais 30 pós-treino. Então, ficaria nessas médias aí. Mas entre 30 e 50 minutos de cardio, numa única sessão, ficaria bem interessante. O que é preciso estar alinhado, né? Que é mais importante estar alinhado pra realmente ter uma queima de gordura. O mais importante de tudo vai ser o déficit calórico. Então, não adianta você fazer uma hora de cardio todo dia dentro de uma zona de queima de gordura. Você fazer um bom treino, fazer mais um período de cardio pós-treino. E você tá ingerindo mais do que gasta. Então, você precisa estar em déficit calórico pra você realmente queimar gordura. Então, isso é o mais importante. Então, dieta, galera. Você precisa estar com uma dieta alinhada, né? Voltada pra perca de gordura. Pra você ter resultado. Simples. Aí sim, você vai precisar de um bom treino. Combinar um treino de musculação com cardio. E daí você vai começar a caminhar, realmente ter resultados. Então, o principal. Dieta, alinhadinha, treino e combinação de um cardio pós-treino. Ou um cardio em jejum dentro de uma zona de queima de gordura. E se eu fizer só cardio, Pacho? Pode ser? Vou ter resultado? Vai. Tem um estudo que comparou pessoas que faziam só o cardio. Pessoas que faziam só a musculação. Pessoas que faziam cardio combinado com musculação. Teve mais resultados efetivos ali em relação a queima de gordura. Foi o pessoal que fez o cardio e a musculação. O pessoal que fez só o cardio. Ele pode até ter uma perca maior de peso. Porque ele vai perder massa muscular também. O cara que vai estar só no cardio. Então, você fazer um bom treino de musculação. Isso vai fazer com que você ganhe massa muscular. Você também vai ter uma perca de gordura. Mas na balança, esse número não vai ser tão positivo. Mas visualmente, vai ser bem interessante. E quando você consegue combinar o treino de musculação, a dieta e o cardio. Aí é onde você vai ter os melhores resultados. Então, o cara que fez ali só a musculação, na balança ele vai ver pouca diferença. Mas visualmente, ele vai ver um bom resultado. O cara que vai fazer só o cardio, ele vai ter perca de gordura, ele vai ter perca na balança. Mas a parte estética não vai ficar tão legal. Porque ele não vai ter o desenho muscular ali, um ganho de peitoral, de ombro, o corpo melhorando visualmente. Então, os melhores resultados a gente vai conseguir com a combinação do treino de musculação, o cardio, dentro de uma zona de queima de gordura. E é lógico, uma boa dieta. Uma dieta alinhada para esse objetivo. Então, é isso, galera. Isso aqui é o que eu queria trazer para vocês de informações. Um vídeo até que rápido, mas bem direcionado para quem está começando a se preocupar com perca de gordura, em fazer uma dieta, em que cardio fazer, se eu faço musculação, se eu faço só cardio. Então, essas aí são as minhas opiniões a respeito desse assunto. E trabalhando aí, ao longo de muitos anos, com vários atletas, onde a gente chega no ápice da performance ali, estética, a combinação do cardio, da musculação e de uma boa dieta direcionada para esse objetivo, é onde serão os melhores resultados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal. Me ajuda a chegar em 500 mil inscritos. Valeu!